A Polícia Civil de Catanduva investiga o assassinato do empresário Wellington Selle, de 39 anos, morto com vários tiros hoje de madrugada na casa em que ele morava com a família, no bairro Jardim Xancrila, em Catanduva, na região de Rio Preto. Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens encapuzados, carregando em mochilas, escalaram o muro e invadiram o imóvel que fica em um condomínio de chácaras. A vítima dormia no sofá da sala e teria reagido ao ouvir os bandidos. Ainda de acordo com as primeiras informações da polícia, o Wellington foi alvejado na cozinha. Ainda não há informações sobre o que foi levado. O corpo do empresário vai ser enterrado hoje, às quatro e meia da tarde, no cemitério Monsenhor Albino, que fica na cidade.